Aqui, a Vaza é Grande, uma administração que o povo merece. Aproveito ainda para convidar todos que gostam da nossa cidade a participar no dia 8 de dezembro, que é o dia do Universal da Cidade, as nossas festividades. A Universal de Vaza Grande será encerrada essa semana com uma festa em bandas de renome nacional, uma festa aqui, respeitando aqui os protocolos de segurança, exigindo cartão de vacinação, mas sabendo que é muito importante para o nosso município esses eventos. Importante para gerar renda, importante para movimentar o comércio, a cabeleireira, os hotéis, aqui farmácia, bares, comida, confecção, ou seja, o comércio em geral. E nós, nesse momento, não podemos abrir mão aqui desse evento, porque a gente sabe o quanto trabalhando em enfrentamento ao Covid, vamos continuar trabalhando, mas a gente vai sim comemorar o aniversário da nossa cidade, com toda a segurança e com todos os convidados que queiram participar conosco desse evento.